Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, sexta-feira, nós vamos trabalhar com o nosso livro de experiências, né? Vocês vão abrir lá na página 15, tá? Aqui, onde nós temos uma imagem de uma capa de gibi. Acompanha aí comigo! Vamos lá, meus amores, vamos observar aqui. Esta é a capa de um gibi. Vamos observar, então, essa capa aqui desse gibi. Vamos olhar bem o título, os personagens. Aqui também nós temos alguma escrita, né? Aqui também. Vamos observar as cores que compõem essa capa de um gibi, né? O gibi é uma história em quadrinhos, né? Então, aqui nós temos a capa de um. E vamos observar aqui. O que mais chama a sua atenção nesta capa? Olhem só o que chama a atenção, hein? E agora, vocês vão procurar nesta imagem o personagem ou a personagem que usa vestido vermelho. O qual será que está usando o vestido, né? É essa aqui, né? Então, vocês vão estar circulando, né? E como que é o nome dela? Mônica. Mônica é o nome dessa personagem que usa o vestido vermelho, né? Vamos observar aqui. E vocês conhecem esses dois personagens que estão aqui junto com a Mônica? Ah, eu não conheço. Eu nunca vi. E vocês? Então, nós vamos observar novamente a imagem e vamos observar o que não parece com letras que nós estamos acostumados nessa imagem. Aqui nós temos letras, né? O nome da Mônica aqui em cima. Temos imagens. Mas nós temos alguma escrita aqui e aqui, né? Ela está escrita em japonês. Por isso que nós não sabemos, né? Nós não estudamos japonês. Nós estudamos o português e o inglês, né? O japonês, nós não sabemos, né? Então, vamos observar aqui. O que pode estar escrito com esses sinais, hein? Vamos observar bem. O que será, vocês acham que está escrito? Agora, a letra K, ela é muito comum em nomes japoneses. Localize-a nesta capa e descubra o nome dos personagens. Então, o nome dos personagens vocês vão estar procurando aqui, tá? E contornar na capa os nomes escritos com a letra K e realizar a escrita imitativa deles. Então, vocês vão estar observando qual nome, né? Qual dos nomes tem a letrinha K. Não apenas a que inicia, mas a que tem a letrinha K. Vão estar escrevendo um aqui, né? E o outro aqui, tá bom?